E aí galerinha batuta, bom dia, beleza? Estamos aqui no Ocean Bike. Na verdade o nosso vídeo de hoje vai ser uma explicação do último vídeo que nós fizemos. Eu falei sobre limpeza e manutenção da relação e também durabilidade. Várias pessoas me perguntaram se são compatíveis, né? Se as correntes Zizran são compatíveis com K7 Shimano e se K7 Shimano são compatíveis com correntes Zizran. Então veja bem, as correntes basicamente, elas não vão influenciar. Desde que você tenha uma corrente de 11 para um grupo de 11, você vai conseguir se ter compatibilidade. Independente que seja Shimano, que seja Isran, KMC, Campagnolo. Então o grupo sendo de 11, de 10, de 9, de 8, se você tem a corrente adequada para aquele grupo, independente da marca, vai funcionar. Assim como o pé de vela também não vai influenciar. As partes que tem maior incompatibilidade são STIs, câmbio traseiro e câmbio dianteiro. O restante você pode estar intercambiando, interfaciando com qualquer marca que você não vai ter problema. Beleza? Sendo que seja a mesma velocidade. Então dá uma ligada aqui, o que a Ocean Bike tem para vocês. Olha, linha Isran, Eagle, desde XX1, GX, toda a linha de correntes. Como eu falei, cara, a corrente Isran é uma coisa top. Aqui nós temos Isran de 8 velocidades, de 9. Essa corrente aqui, XX1, que eu rodei absurdos, 13 mil quilômetros com ela. Está disponível aqui para você. Esse outro modelo aqui que eu havia dito, que é a minha corrente atual, que é o modelo de entrada de 11, que é a corrente Isran 1110. Está no pressão, se liga aí. Disponível aqui na Ocean Bike. Isran, Shimano, você encontra aqui. Um grande abraço, gente. Valeu!